O quarteto, formado por Emanuel Sete Linhas, Aline Crasco, Thiago Perovan e Yuri Guijansky, levou para o palco do Carlos Gomes um show com muitas referências da música brasileira nos anos 60 e 70, de artistas como Gilberto Gil, João Bosco e Caetano Veloso. Tudo isso com um tempero forte de influências africanas. Bem, Pode Ser Emoriô é um grande encontro de amigos, começa com nós quatro, juntando as nossas composições, referências, e com isso vai se ampliando, esse sentimento vai se ampliando, essa questão Emoriô, a própria palavra que vem do João Donato, Gilberto Gil, tem uma relação para a gente enquanto elo, enquanto religare, então nós estamos ligados para poder amplificar essa música, essa musicalidade que vem de muito tempo, nós surgimos como uma banda tentando fazer um som antigo, numa roupagem mais moderna. O encontro dos quatro músicos aconteceu em 2011, quando eles uniram suas referências, não só musicais, mas de vida, para criar algo que ainda pode ser chamado de inovador. A ligação dos artistas pode ser explicada pelo nome da banda. Pode Ser Emoriô. Emoriô é o nome de uma música do João Donato e Gilberto Gil. As questões vêm também da carga poética, o nome da banda vem dessa carga poética, que está muito presente, quando a gente pega um viés, que é diferente do viés que atualmente é praticado na música brasileira, a gente aposta nesse viés setentista, setentista, nessa poética bem carregada, bem metafórica, criando muitas cenas, muitas imagens na nossa música. Maquiados com tintas e penas, eles se misturavam com o cenário de plantas e palhas. Para quem estava lá, a ideia era que aquela música fazia parte de um grande ritual, onde a artista e plateia, que lotou o teatro, se misturavam. A gente passou um ano trabalhando assim, só, dedicando só para esse disco, como se fosse o trabalho mais importante, é o trabalho mais importante da nossa vida até hoje, e a gente fez com muito esmero, com muita labuta, com muito amor, e tudo que envolve muito amor, a gente está transbordando o amor. O disco ficou enriquecido com a experiência e produção musical do renomado Sérgio Benevenuto, que iniciou sua vida na música ainda nos anos 70. Então, esse grupo chamou atenção justamente porque não é bem um grupo fazendo, são quatro personalidades diferentes se juntando. A gente já chamava isso de supergrupo, quando vi quatro pessoas com uma autoralidade marcante. Eu traduzo o trabalho mesmo assim, estamos assim, com novos baianos doces bárbaros, que passou a se dedicar à África, juntando todos os elementos da mitologia africana, a afro-brasilidade, a umbanda, tudo, isso tudo convivendo com letras de inteligência, com uma vivacidade instrumental muito forte. O show contou com participações especiais, entre elas está a de Zé Moreira, que foi uma das referências do grupo. O Zé é um compositor que influenciou muito na nossa música, a gente ouviu muito o Zé, não é à toa que ele está no palco com a gente. Além do Zé, o Fê Pasquale, o Fê Pasquale é nessa piscodelia ousada e, assim, a palavra é natural, sabe? Parece que é uma coisa que ele foi feito para fazer aquilo, é uma coisa que sai de dentro dele mesmo. E é uma musicalidade rica, uma coisa incrível, que a gente adora, além de ser uma pessoa maravilhosa. procura a gente lá no Facebook, pode ser Moriô, a gente tem o site ReverbNation também, que está o disco completinho lá para vocês ouvirem. E, enfim, a gente vai chegando devagar. A gente está lá na internet, é só chegar, fala com a gente, compra o disco, a gente manda o disco pelo correio, se for preciso. Vamos junto. Música 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 Música